Fala, galera! Beleza, tá começando mais um vídeo do canal da New Vlogs. Então, gente, dessa vez eu tô fazendo pra vocês o jogo de Free Fire, gente. Gente, você não lembra daquele que eu tava com o primeiro vídeo que eu jogando com o meu primo? Não. Eu tava com o meu primeiro vídeo e quando eu comecei a fazer vídeo de Free Fire, eu parei, aí eu comecei a fazer vídeo da mata que eu falei pra vocês. E, gente, eu voltei aqui com a minha edição aqui de Free Fire. Gente, vamos jogar uma... Vamos jogar um... Um ubicó... Não ubicócio, não que era. Não sei se tem que ficar lá. Pode ser um ubicócio. Fala. Então, um quadro, um quadro, um quadro, um quadro. Vai me dar uma força. Gente, quando eu estiver dentro do avião, eu volto com vocês. Voltei, galera. Tava um tiroteio lá em cima, ali, onde eu tava. Eu não mostrei pra vocês no avião por causa que tinha muito tiroteio. Eu não mostrei pra vocês. Eu não mostrei pra vocês. Eu não te tiroteio. Falei até errado. Tinha um barulho no avião. Faz muito barulho aí. Vocês não conseguiram me ouvir. Eu vou ter que... Os caras estão todos vindo por cá. Eu vou lá, gente. Os caras que a minha equipe não podem ficar separadas. Eu vou lá, gente. A pessoa tá bem bugando, mas... Mas... Gente, vocês estão ouvindo o barulho? É minha mãe que tá falando, tá? Então, o cara me atirando aqui. Eu não sei onde ele tá. Eu vou pra cá, gente. O cara ali. Não sei o que ele tá fazendo, mas... Eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu não sei o que ele tá fazendo. Eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu não sei o que ele tá fazendo. Caralho, mano. Os caras vêm com tudo. Como que eu vou... Oi? Vamos morrer. Dá pra ajudar agora, né? Mas... Oi? Dá pra ficar bom. Gente, eu vou morrer com certeza por causa que os caras estavam tudo lá do outro lado. Aí... Tá bom. Aí eles foram todos lá do outro lado. Aí eles foram todos lá do outro lado. Agora não adianta nem ajudar. Gente, eu só tô trazendo uma edição, meu Deus. Caso que eu não tô trazendo muito. E eu parei um pouco de jogar em um... Não tô jogando. Vou jogar uma mão do cachucar pra dar uma aquecida só, né? Vou dar uma aquecida. Agora tá... Ok. Minha é uma espécie. E aí? Que? Minha? Gente, quando eu estiver no chão lá Eu volto com vocês, beleza? Voltamos, galera Toma aqui Bonitinho, bonitão Bonitinho, bonitão Gente, gente, gente Tem um monte de gente caindo aqui Tem um monte de gente Ó, deixa eu cair aqui Já foi Um já foi Um já foi, falta um Um já foi pro saco Me adapta, me adapta aí Atrás aqui do centro Atrás da doce É um só, falta um só Tá junto com o Lucas aí Tá aí do cachote com o Lucas Tá aí Gente, meu celular tá muito travando Tchau O que é isso? 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 O que é isso?